Cidadania e segurança pública, apoio cultural, imobiliária modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, FADISMA, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, integra e inovadora, direito e ciências contáveis, FADISMA, dois caminhos e um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Não esquecendo sempre de agradecer a sua audiência, a sua companhia, semanalmente conosco aqui no canal 19 da NET. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Também não esquecendo o apoio sempre fiel dos nossos apoiadores culturais. FADISMA, com a missão de educar sempre, dois caminhos e um futuro de oportunidades. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes persianas, a sua casa de cara nova. INTECSOL, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente, a INTECSOL faz parte do grupo Agrimec. Hotéis Morotim, com o seu jeito de ser. E postos de combustíveis Paduim, a qualidade dos seus produtos é o seu diferencial. Confiança absoluta para o perfeito funcionamento do seu veículo. Muito obrigado mais uma vez aos nossos apoiadores, que acreditam muito na condição da TV Santa Maria. A TV que é nossa, é daqui. Bem, hoje, mais uma vez nos estúdios aqui da TV, e estamos com o comandante do 1º Regimento de Polícia Montada, o Tenente Coronel Erivelto Hernandes Rodrigues. O Coronel Hernandes é o comandante, como já disse, do 1º Regimento, e está, Hernandes, fechando aí seis meses de comando do 1º Regimento. Primeiro, quero te agradecer a tua agenda de vir até nós, para nós podermos fazer aqui uma conversa, como fazemos sempre no nosso programa, e darmos aí notícias efetivas, notícias atualizadas, de como está a segurança pública em Santa Maria. Obrigado, Erivelto. Boa noite, Vargas. Nosso amigo e colega da Brigada Militar, uma satisfação muito grande estar no teu programa. Obrigado. Já era uma inspiração nossa. Estava devendo a minha agenda, hein? Não, tranquilamente. E para nós é uma grande satisfação, como diz. E trazer as notícias da Brigada Militar, especialmente na atividade que exercemos no policiamento sustentivo de Santa Maria, e deixar a par a nossa comunidade santamareense das ações efetivas que a Brigada tem adotado, no sentido de proporcionar uma segurança mais qualificada a toda essa população de Santa Maria e região. Perfeito. Hernandes, eu faço uma proposta para ti, de nós. Vamos conversar, então, nesse primeiro bloco a respeito de como foi, qual a tua avaliação desses primeiros seis meses que tu estás à frente do comando do regimento. Sei que tu já tem um antecedente em Santa Maria, participou da polícia rodoviária e tudo mais. Até eu gostaria, antes disso, Hernandes, que tu fizesse aí uma retórica da tua vida militar, do teu tempo de serviço e tudo mais, para que o nosso telespectador soubesse, vem cá, de onde veio o Coronel Hernandes, quem é o Coronel Hernandes. Perfeito. Vargas, a minha inclusão na Brigada Militar, ela se deu em 13 de fevereiro de 1987. Então, agora, no dia 13 de fevereiro, estaremos completando 30 anos efetivos da Brigada Militar. É, 87, né? Então, eu vou fazendo aqui alguns ganchinhos contigo. Dia 13 de fevereiro é a nossa inclusão também, da nossa turma 86, né? E que estará, então, comemorando aí uns 33 anos de Brigada. Obrigado. Dentro do mesmo dia da inclusão, 13 de fevereiro. É 84. Exatamente. Então, isso nos dá a certeza que temos um vasto currículo na instituição e eu tenho uma característica. A minha inclusão não foi diretamente na Academia de Polícia Militar, foi aqui na ESFAS. É, tem um degrau anterior. O degrau anterior, de uma semana, quase duas fechando, quando nós fomos chamados, havíamos feito também a prova seletiva para... Para sargento. Para sargento e, conjuntamente, para oficial da Brigada, sendo que fui aprovado aqui a turma de civis, então, com 18 anos. E, por força do destino, também fui aprovado em Porto Alegre na Academia de Polícia Militar, o qual foi... Hernandes chegou a ficar dois meses na ESFAS? Não, fiquei duas semanas. Ah, não, duas semanas. Duas semanas. Tá, duas semanas. Então, logo após sair o resultado da Academia, juntamos as malas e fomos direto para outra escola. E já foi direto para outra escola. Outra escola. Mas, então, a partir dali foi meu primeiro contato com Santa Maria. Retornei aqui, efetivamente, em 98, para assumir o comando da Companhia de Polícia Rodoviária Estadual, qual permanecia até 2004. Posteriormente, fui transferido para o 2º Batalhão de Operações Especiais, também uma unidade que, embora com pouco tempo de estada nela, criamos um vínculo muito grande, foram quase dois anos. E, a partir daí, adotamos o mundo, o Estado Grande do Sul. Trabalhamos em Montenegro, retornamos para Bagé, retornamos posteriormente para Santa Maria de novo, junto ao CRPO, ali. E, depois, subcomandante da ISFAS. Então, tem algumas, praticamente quase todas as unidades, com a exceção do Hospital da Brigada e Policiamento Ambiental. Da nossa guarnição aqui, né? Da nossa guarnição. As demais, eu tive o prazer de ter passado e ter dado a minha contribuição. Quis o destino, que hoje esteja à frente do 1º Regimento, uma unidade tradicional da Brigada Militar, uma unidade muito bem conceituada, dentro de uma cidade da importância de Santa Maria. A segunda maior guarnição do Estado, somente perdendo para Porto Alegre, como óbvio, né? Mas uma guarnição de grande importância. Então, para mim, é uma satisfação muito grande, principalmente agora, quase em final de carreira, né? Mas com a experiência necessária e com a vontade de trabalhar. E é isso que nós nos propusemos quando fomos convidados a vir, a retornar para Santa Maria, já que nós comandávamos o 2º Regimento da Polícia Montagem em Santana do Livramento. Unidade de fronteira, né? Unidade de fronteira, também uma unidade tradicional com 123 anos. Desculpe, 103 anos, né? Então, isso nos deu a certeza de que assumir o 1º Regimento era um desafio e uma satisfação muito grande. E exatamente nesse aspecto, hoje, eu posso dizer que nesses quase seis meses, que se completam agora o dia 12 de fevereiro, estamos trabalhando muito forte. E tive a satisfação também de ter podido escolher o meu subcomandante, o Major Pinton, oficial extremamente qualificado, o qual tem tocado a parte operacional, principalmente naquilo que nós entendemos como necessário, para a gente dar uma controlada e, principalmente, de uma forma, de uma gestão bem mais qualificada, o nosso efetivo, já que é um problema de Estado, né? A questão desses déficits. E, em cima disso, nós estamos conseguindo manter os índices de Santa Maria em níveis aceitáveis. Perfeito. Esta é uma situação, Hernandes, até... Nós estávamos... Estivemos quarta-feira junto a Porto Alegre, né? O Cordel Hernandes estava lá conosco, na passagem de comando da Brigada Militar. Nós estamos vivendo hoje uma situação nova, podemos dizer assim, porque estamos com um novo comandante na Brigada Militar, que é o Coronel Andrés, Andrés Silva da Lago. E tu está lembrado bem que ele falava, né? No discurso dele, ele colocou a situação de que nós temos que cuidar muito a situação envolvendo números, né? Porque, às vezes, o número, ele causa um impacto psicológico, né? Um impacto na interpretação da comunidade, que não corresponde totalmente com a realidade, né? Porque é justamente nesse gancho, Hernandes, que eu gostaria de entrar contigo, dentro desta avaliação, né? Porque eu sei que seis meses, a unidade, primeiro regimento, ela já está no teu ritmo de comando. Eu sei disso, eu acompanho, desde o primeiro dia, o teu comando. E eu já sei que ela está no teu ritmo. Mas, exatamente pelo fato de ser os primeiros seis meses, né? Eu gostaria que tu fizesse para nós um balanço desses primeiros seis meses, para nós avançarmos depois com o futuro do teu comando dentro do primeiro regimento. Perfeito, Vargas. Nós tivemos a preocupação, quando assumimos o comando, nós fazemos uma radiografia da unidade. Principalmente na questão dos nossos efetivos, empregados na área operacional e na área administrativa. Bem como os índices de ocorrência. Embora a gente não tenha como fugir, nós trabalhamos com estatística, é essa. Claro que sim. Dentro do aspecto de que, e me permite novamente essa interferência no teu raciocínio, que, às vezes, nós colocamos, olha, o homicídio está aumentando e tudo mais, mas a segurança que a comunidade tem que saber, a segurança pública está sob controle. A segurança pública está na tua mão, como comandante do regimento, que é a unidade responsável pelo policiamento ostensivo de Santa Maria e de mais 18 municípios. Então, diante disso, Hernandes, é evidente, como tu iniciou o teu raciocínio, é evidente que nós não podemos nos afastar jamais desses números, que são os números que se faz o planejamento para se efetivar o policiamento. Exato, né, Vargas? Nós temos que ter um cuidado e isso, a gente, talvez seja uma briga eterna dos comandantes, principalmente nós temos que ter uma imprensa responsável, sempre, porque números são muito relativos. Nós trabalhamos com eles, mas nós precisamos ter cuidado na divulgação deles. Perfeito. Por exemplo, nós tivemos um acréscimo dos homicídios no ano passado, mas sempre nós colocamos, e isso eu me preocupei logo que aqui cheguei, de fazer uma reportagem, nós passamos para todos os meios de comunicação, em especial a imprensa escrita, de um diagnóstico. Vamos ver quem são essas vítimas dos homicídios. E realmente, nesse aspecto, nós fizemos um, mostramos para a comunidade que as pessoas envolvidas nos homicídios eram vítimas impotenciais, eram pessoas, na sua grande maioria, envolvidas com o crime. De forma direta ou indireta, eram envolvidas com o crime. Principalmente com o tráfico de drogas. Nós sabemos que o tráfico de drogas hoje é o câncer, é a mola propulsora do crime. Se matam, e a gente tem acompanhado bastante Porto Alegre, aquelas questões, o rito de crueldade das facções para assumir, não basta apenas matar, tem que... O dono da boca, né, Hernandes? O dono da boca. O dono da boca não mexe no meu território. Se tu mexer, nós vamos te dar essa resposta. Então, nós acompanhamos os esquartejamentos. Acompanhamos a forma mais grotesca da morte desses desenvolvidos. Então, quando nós colocamos que Santa Maria teve um aumento de 56 para 63. Isso. De 2015 para 2016. Nós nos preocupamos, primeiramente, claro, são homicídios que aconteceram. Independente de termos a melhor polícia do mundo aqui, independente de nós termos um policial em cada esquina, eles iam acontecer. Porque já estavam fadados a acontecer. Sim. Mas a nossa maior preocupação, exatamente nesse número de homicídios, era buscarmos esse perfil das vítimas. Nos preocupa, realmente, a questão aquela... Causa, motivação. Causa, motivacional. Nos preocupa, sim, e isso nós procuramos trabalhar de forma muito concreta, na questão dos latrocínios. Nós desenvolvemos ações, principalmente, de desarmamento. O latrocínio é em decorrência de um assalto mal, um roubo mal sucedido. Esse é o grande medo da história envolvendo o latrocínio. O latrocínio. O latrocínio, sim, nos preocupa. Esse também nos preocupou. E, graças a Deus, ele não teve um aumento em relação... Significativo em relação ao 2015. Sim. É óbvio que hoje, né, Vagras, as pessoas estão cientes, estão acompanhando o dia a dia, esse crescimento da criminalidade, ela independe da polícia. Certo. Se a independência da polícia estava resolvido. Porque nós prendemos, todos os dias, muita gente envolvida nos mais diversos crimes, e é só o senhor e a senhora que estão nos assistindo agora acompanharem a nossa mídia escrita, televisada e falada, a brigada está trabalhando, bem como a polícia civil, que são parceiras aqui em Santa Maria, de uma forma muito positiva. E isso nós estamos adotando os procedimentos de tentar minimizar a questão do armamento com os indivíduos que não devem estar armados. Porque o latrocínio, ele é a decorrência disso. Ou é a faca, ou é a arma de fogo. Então, para isso, nós desenvolvemos algumas ações, Vagras, que são importantes a gente salientar. Quando aqui chegamos, voltando ao início da... decorrer da atividade, nós procuramos avaliar as ocorrências mais incidentes. Dentro do próprio grupo Avante, aquelas ocorrências mais incidentes, que já eram elencadas... Elencadas previamente como ocorrências que dão uma repercussão muito negativa junto à comunidade, que deixam a comunidade, muitas vezes, temerária de sair à rua. É tudo aquilo que traz de medo as pessoas. Mas nós tivemos exatamente, fazendo essa análise, fazendo uma análise interna dos efetivos empregados na atividade fim e na atividade meio, que é a parte administrativa, que eu sempre entendo como uma falácia de quem diz que eu vou diminuir a administração para lançar no policiamento. Não, a administração, ela se faz necessária. Não, ela faz parte do processo. Ele faz parte do processo. Eu tenho um policial na rua fardado, com coturno, com bom armamento, com viatura andando, porque eu tenho uma administração que se preocupa com isso. Mesmo sendo enxuta, e hoje ela é obrigatoriamente... Ela é obrigatoriamente enxuta. Tem que ser enxuta, mas ela está dentro do processo para que a retaguarda daquele elemento, como tu falaste, daquele soldado nosso que está lá na rua, ele está garantido. Ele sabe que está muito bem assessorado em qualquer situação. Em qualquer situação. E mesmo assim, a nossa própria administração trabalha muito na parte operacional. Nós adotamos as patrulhas avantes, as operações avantes, exatamente para que nós possamos atacar cirurgicamente o foco da semana. Na ferida, no ponto. Na ferida. Nós não temos mais como, aleatoriamente, dispor os defetivos para que façam de uma forma aleatória, sem muita convicção, o policiamento. Pelo número do efetivo que se encontra hoje, que depois eu quero dar uma tocada com você. Vamos falar. Então, nesse aspecto, nós analisamos tudo. Fizemos uma avaliação final e elencamos exatamente em cima da operação avante a forma que nós iremos empregar esses efetivos. Dispusemos pessoas profissionais em lugares certos. E um deles, efetivamente, nós conversamos a respeito. O policial militar extremamente qualificado estava na administração, fazendo algo que não era dele, não é da sua essência policial. A administração dos recursos humanos. Exatamente, que é uma matéria que eu fui instrutor muito tempo na Esfaz. Exatamente. Então, nós estávamos perdendo o potencial daquele policial militar, como tantos outros, que depois nós também ajustamos. E o resultado foi extremamente positivo. Adotando os procedimentos, principalmente na questão da utilização de motocicletas, de apoio, patrulhamento de apoio de motocicletas, que nos dá uma resposta rápida. Hoje, Santa Maria é a quinta maior cidade do Estado, com um índice que talvez seja reflexo exatamente dessa operacionalidade e da dedicação desses policiais militares, nós temos índice lá de 31ª e 34ª cidades. Cidades bem menores que a nossa, com índice de criminalidade muito maior no contexto geral. Então, hoje, nós podemos dizer, embora exista, o crime é da essência do ser humano. Como eu sempre uso uma terminologia, a sementinha do mal, todos nós temos. Alguns desenvolvem, outros não. Outros não. Vai depender do meio. E aí vem essa história que tu falaste no início, Hernandes, que nós sabemos que a situação toda, muitas vezes, não é a polícia que tem que dar a resposta. São outros órgãos, inclusive órgão público, de trazer aí a rua bem iluminada, bem limpa, a gurizada jogando futebolzinho lá, naquele campinho lá da vila. Sendo ocupada. Isso, tu tá entendendo? Aí vem outros órgãos que têm, sim, que estarem inseridos dentro do processo, para que não dê o reflexo direto na segurança pública, como situação final, que é a tua parte. que é a tua responsabilidade hoje em termos de território. Exato, Vários. Mas tu me ajuda, assim como um entendedor, um especialista da área. Isso, e eu fico me intrometendo dentro do aspecto. Mas tranquilamente, porque tem know-how para isso. Então, facilita até a nossa conversação e o entendimento das pessoas que estão nos assistindo agora. Exatamente, quando nós falamos, quando eu falei ali, de uma forma muito categórica, que se dependesse da polícia, os problemas de segurança pública estavam sanados, isso é uma verdade. Sim. Nós nos reinventamos a cada dia. Nós fazemos uma avaliação das ocorrências avidas na semana anterior e cirurgicamente nós atendemos, na semana posterior, aqueles locais em que a incidência deu uma aumentada. Certo. Então, hoje, como eu coloquei, nós não podemos mais, não é mais aceito, que a gente, aleatoriamente, utilizamos os parques de recursos de forma irresponsável. Nós precisamos ir cirurgicamente na ferida. Isso nós estamos fazendo e os resultados estão acontecendo. Por isso que nós temos esse índice de prisões aí, elevadíssimo. Adotamos uma postura também, Vargas, que é interessante isso, a gente, nas reuniões de oficiais, quando a gente tem a oportunidade de conversar com outros comandantes, nós colocamos as boas práticas. Trocar ideia. A gente recebe também coisas boas, aproveita e também repassa. Nós estamos atuando muito forte no cumprimento dos mandatos judiciais. Olha aí. Por quê? Principalmente aqueles mandatos judiciais em que o elemento que está sendo mandado prender tem crime de homicídio, crime de roubo e crime de tráfico de drogas. E vai reincidir. E está na rua e reincidindo. Já está reincidindo. Já está. Está reincidindo. Mas esse nós temos a certeza quando a pena vem de 8, 10, 12, 15 anos e 20 anos como nós recebemos, que aquele de 20 anos, no mínimo 5 anos ele vai ficar trancafiado. Certo. Porque ele já foi condenado, já foi julgado, já foi condenado. Já está em definitivo. E já está em definitivo. Que é aquela... Esses nós sabemos que eles vão ficar trancafiados, vão ficar cumprindo a sua pena, no mínimo um sexto ideal. Que hoje, se nós formos falar um pouco mais... Uma legislação que nós conhecemos muito bem e que facilitam as coisas. Que facilitam, né? Nós damos todo o garantismo a esses elementos que segregam a sociedade, nos colocam em terror, porque a polícia também está em terror. Nós estamos aí... Olha o número de policiais executados no Brasil. Sim, sim. Nós temos um relatório internacional que diz que a polícia que mais mata é a polícia brasileira. É uma verdade, mas é a que mais morre. E vem cá, é a que mais morre. A que mais morre não é divulgada. É. Porque são interesses específicos. Mas também não é colocado esse relatório que o maior número de confrontos originários do crime é no Brasil. Sim. Nos Estados Unidos, a polícia... A comparação desse relatório se fazia com a polícia dos Estados Unidos. Realmente. A polícia dos Estados Unidos, ela tem um nível... É um comparativo bem... Comparativo desleal. 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 É um factoide. É. E nisso faz a comparação. Só que lá nos Estados Unidos, a lei, para quem não a cumpre, é rigorazíssima. Uma ação de não atendimento de uma ordem policial habilita, ele homologa uma ação com uso letal. Exato. Então, lá, o marginal, o criminoso, a pessoa que está cometendo o delito, ela sabe se ou reagir, o policial está autorizado por legislação. E aqui nós temos, o máximo, uma desobediência, de repente até um desacato, que não é muito bem processado dentro da justiça. Não, inclusive agora já tem uma decisão em âmbito jurídico que o desacato não se caracteriza mais. Pois é. Então, cada vez mais nós estamos enfraquecendo as nossas políticas. Enfraquecendo e fortalecendo quem não deve. E fortalecendo o crime. Eu tenho dito assim, algumas pessoas falam sobre a bancada da bala, que são os nossos deputados que defendem a polícia. Eu digo, nós temos hoje no Brasil a bancada do crime. A bancada do crime defende os criminosos que a mente, que devem ser bem tratados. Eu sei. Nós somos seres humanos. Agora, aquela família. Sim. Isso não é levado em conta. Os direitos para aquelas famílias que foram segregadas o seu ente maior, que é o pai da família, aquele que já estava. Existe algum recurso para uma indenização? Não. Então, nós estamos com valores invertidos. E hoje, a polícia é a última trincheira entre o crime e a porta da nossa casa. Sem dúvida. E se nós não valorizarmos a nossa polícia... A população perde e vai perder muito. Vai perder muito. Hernandes, infelizmente, eu preciso fazer um intervalo. Nós vamos encaminhar de segundo bloco. Vocês estão vendo que quando nós temos aqui um entrevistado como o Coronel Hernandes e que tem a sua unidade, o controle da sua unidade, que tem o conhecimento do que está acontecendo hoje no nosso município, evidentemente que nós poderíamos ficar aqui durante horas conversando com o Coronel Hernandes. Mas, vamos fazer esse intervalo, vamos voltar para o segundo bloco e vamos conversar com ele sobre o 2017, que estamos aí no primeiro mês do ano e vamos verificar com o comandante o que ele tem para o seu planejamento da unidade para 2017. Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, FADISMA, com a missão de educar sempre através de uma prática educacional aberta, íntegra e inovadora, Direito e Ciências Contábeis, FADISMA, Dois Caminhos e um Futuro de Oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais, afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria ampara assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública aqui nos estúdios do canal 19 da NET TV Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, por esses contatos que vocês vêm fazendo aqui com a TV, inclusive sugerindo pauta para o nosso programa. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Estamos aqui nesse dia com o Tenente-Coronel Erivelton Hernandes Rodrigues. O Coronel Hernandes é comandante do primeiro regimento. O primeiro regimento, como vocês têm conhecimento e aqueles que ainda não perceberam bem como funciona essa situação de responsabilidade, o Coronel Hernandes é responsável efetivo pelo policiamento ostensivo da cidade de Santa Maria. Ele que é o responsável pelo planejamento e execução do policiamento aqui em Santa Maria e com a responsabilidade de mais 18 municípios da nossa região, incluindo toda a quarta colônia. Mas, Hernandes, nós sabemos que em virada de ano, quando nós estamos já comemorando o Réveillon e tudo mais, nós já começamos também a nos prepararmos para o ano novo que se inicia. Gostaríamos de saber aqui contigo essas primeiras pinceladas de qual a tua estratégia de planejamento. Evidente, nós sabemos que tu tem que estar em acordo e de acordo com o planejamento do comando da Brigada, porque nós temos o comando da Brigada, temos o comando regional e tu estás, então, nesta terceira linha de comando de responsabilidade territorial. Como está este planejamento para 2017? Bem, Vargas, é importante fazer uma uma colocação num tópico que sempre no final do ano nós temos um deslocamento de efetivos para a Operação Golfinha. Além daquilo que falta, nós perdemos um pouco, né, Hernandes? Exato, porque temos uma, com certeza, o litoral, as pessoas do interior vão deslocando para o litoral, se tem uma população flutuante muito grande, mas os problemas das cidades que emprestam seus efetivos, eles continuam, em menor proporção, mas eles continuam. Então, nós tivemos que fazer um remanejo específico, aplicarmos técnicas específicas dentro daquilo que a gente planejou, voltados à questão da mobilidade, da pronta resposta, o efetivo administrativo empregado na sua quase totalidade em algumas operações semanais, praticamente nos reinventamos. é óbvio que com a chegada com o retorno agora, com o término da Operação Bonfim, no final do mês de fevereiro, o retorno dos efetivos nos dá condições de planejamento mais específico. Ontem, como bem colocaste, assumiu o nosso novo comandante, Coronel Andres, que já era o subcomandante que a parte operativa já estava na mão dele, muito pouco tenho certeza do que já estava sendo implantado, será mudado e com certeza receberemos mais algumas dinâmicas específicas para a manutenção do policiamento preventivo mais eficaz e eficiente. Estamos aguardando a assunção do comando regional, que também devemos saber qual é a linha operativa deste novo comandante. Isso, pelo fato do Coronel Vordei ter se aposentado. Isso, Coronel Vordei pela questão de tempo de serviço, uma perda para a cidade de Santa Maria e região, pela capacidade técnica, mas cumpriu a sua missão dentro da instituição. Todos nós chegaremos lá em algum momento. Chegaremos a esse ponto assim como eu já cheguei, viu, Hernandes? Tranquilo, exatamente isso. Então, o que nós estamos planejando? Primeira coisa, nós temos hoje um déficit na unidade do primeiro regimento em torno de 45%. É muito alto. É alto. E isso, cada ano está se agravando. O ano passado, nós tivemos dentro da Brigada Unitária em todo o Estado, mais de 1.500 aposentadorias. Algumas precoces, outras não, mas exatamente pela certeza. Mas, por essa incerteza de a série de situações que estão acontecendo em termos de Estado e também em termos de União, de Brasil, as coisas ficam muito instáveis. Instáveis e o nosso efetivo, aquele que já tem tempo, inclusive, falo de mim já, fechando 30 anos e 32 anos e 4 meses. Exato. Então, por exemplo, hoje, Hernandes, fazendo também aqui um parêntese, hoje, se tu quisesse ir embora, tu estaria indo embora hoje para a reserva também. Tranquilamente. Já cumpriu a tua missão. Já cumpriu a minha missão. Então, nesse aspecto, nos preocupa essa questão de efetivos, e com certeza o próprio governo do Estado, porque nós precisamos, nós precisamos o recurso humano para operacionalizar todas as nossas ideias. Então, nós vamos continuar, primeiramente, nessa nossa linha, como eu coloquei, a pronta resposta, tanto há que existe um projeto, já está na Secretaria de Segurança Pública, de nós recebermos mais 10 motocicletas, aumentar o nosso número para 20, e nós temos exatamente um ponto específico que é essa pronta resposta. Nós não podemos, quando 190 tocar, nós temos que atender e dar uma pronta resposta àquela pessoa que está necessitando da intervenção policial. Nós temos um projeto também já assegurado pelo nosso prefeito na questão da gente melhorar a nossa sala de operações, modernizar, abrir mais linhas do 190. é um outro problema grave que existe aqui há tempo. Há tempos e a nossa linha fica congestionada. Infelizmente, nós temos que selecionar atendimentos porque a demanda é maior que a nossa capacidade de atendimento. Então, nós temos que selecionar quais são da ocorrência mais grave a menos grave. Então, muitas vezes, e é uma das reclamações que nós entendemos que a população faz e tem que fazer efetivamente, quando muitas vezes liga para a Brigada e a Brigada não vai. Nós procuramos atender todas as demandas, mas algumas... Mas aí fica uma situação no ar de não oferecer aquela pessoa que está ligando para a Brigada Militar, não oferecer a resposta que ela gostaria. Necessita. Necessita. Então, isso é uma das nossas preocupações. Nós entendemos, nós sabemos desse problema. aceitamos tranquilamente as críticas que são levantadas a respeito porque é um problema que ele existe realmente. Infelizmente, nós gostaríamos de atender a todos da mesma forma. Certo. Mas, exatamente, nós atendemos aquelas ocorrências de maior incidência e aquelas de mais graves, que são as ocorrências contra a pessoa. E dentro daquele contexto, sendo possível, a gente libera muitas das pessoas. Olha, eu liguei, mas faz uma hora. Mas, possibilitando, nós vamos atender e vamos chegar lá e dar a resposta. Mas, ainda não conseguimos efetivar de forma plena. Então, nós queremos melhorar a nossa sala de operações e vamos melhorar em curto prazo. A questão de trabalharmos com a patrulha avante, nós criamos duas patrulhas extremamente eficazes e eficientes. Eficiente e eficaz. Estamos dando uma pronta resposta, principalmente, naquele projeto que nós fizemos das prisões para o mandato judicial. Certo. Isso é uma... E os índices, é interessante colocar, setembro, agosto, nós não contamos porque nós assumimos na metade, segunda quinzena de agosto. Efetivamente. Então, começamos, fizemos as modificações que precisar, fizemos análise rápida, sem muito tempo. E, nesse aspecto, os índices de setembro, outubro, novembro, dezembro, assumimos inteiramente a responsabilidade. E, por consequência, uma consequência positiva, nós baixamos índices. Aqueles índices, principalmente, dos roubos na área central de Santa Maria. Fizemos levantamento no CROIP, lá, que é uma ferramenta que foi criada junto ao CRPO, originário da ideia do Coronel Vornei. É o georreferenciamento. O georreferenciamento das ocorrências. Por isso que é importante, senhoras e senhores que estão nos ouvindo, de fazerem os registros da ocorrência. O registro da ocorrência. porque muitas vezes a gente recebe a informação, ah, lá na minha cidade X, subordinada, aumentaram-se os índices. Estão roubando, estão assaltando, estão arrombando o caso. Vai verificar no papel? Não existe. E aí nós pedimos àquelas pessoas ou direcionamos o nosso planejamento. Sim. Mas não tem no registro, não, mas está acontecendo então. É que a senhora registrou? Não. Não. Porque eu acho que não vai acontecer nada, não vão achar. Não é só para isso. Nós precisamos exatamente para que seja postada e quando nós pudermos nós vamos consultar e saber que exatamente naquela localidade está acontecendo X. O planejamento do policiamento é feito através desses números. Desses números, nós não podemos fugir disso. Como disse, nós temos que ser cirúrgicos. Isso. E hoje, pelos registros que nós temos, 90% das ocorrências savidas na área de responsabilidade do primeiro regimento, a primeira RPMOM, ocorre em Santa Maria. Então, onde é que nós vamos colocar o maior número de efetivos? Sim. Aqui. E quando eu coloquei que nós temos hoje um déficit de em torno de 45% do nosso efetivo previsto, algumas cidades interioranas aqui, vamos colocar, todas são cidades interioranas, vamos colocar Santa Maria como o eixo principal, o município principal, alguns municípios chegam até 70%. Então, fizemos um planejamento para atender também esses municípios com efetivos de Santa Maria. Certo. Criamos patrulhas que vamos atender no dia X, no horário X, exatamente em cima dessa estatística, que muitas vezes ela é falha porque as pessoas não fazem o registro, nós vamos atender aquela comunidade. Olha, tal horário nós temos conhecimento que realmente, então, esse planejamento ele se faz necessário para que possamos atender a todos os municípios. Óbvio, se 90% dos índices criminais estão em Santa Maria, nós temos que deixar Santa Maria mais segura. E quando eu digo que nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, quatro últimos meses do ano, nós tivemos efetivamente índices diminutos, grandes em relação a Santa Maria. mais diminutos pela quantidade que estavam acontecendo antes, isso é uma certeza que nós estamos no caminho certo. Nós temos agora a ideia, nós não fizemos nenhuma visita quando nós assumimos as prefeituras porque estavam na época das eleições. Isso, foi bem o período pré-eleitoral, período eleitoral e agora o período que já estão assumindo. Então, nós vamos fazer uma agenda positiva, nós vamos visitar todas as prefeituras municipais e queremos capitanear uma reunião aqui em Santa Maria com todos os prefeitos para nós, para que possamos expor a nossa ideia de trabalho e principalmente aquilo que nós, em cada cidade, o que nós pretendemos fazer. Hernandes, dentro desse aspecto aí, já quero, nesse momento aí, fazer esse elogio para ti, dentro do aspecto desta reunião com os prefeitos, por quê? As prefeituras, os municípios, eles têm que cair, todos os prefeitos que estão em nova legislatura ou entrando pela primeira vez, como é o caso de Santa Maria, o prefeito Jorge Poçobon, ele tem conhecimento disso, de que está, sim, a segurança pública caindo no colo de todos os prefeitos. Os prefeitos, sim, têm que adotar em uma postura de apoio incondicional à Brigada Militar, aos órgãos de segurança pública do seu município. Então, é importantíssimo isso, porque eles, Hernandes, serão os parceiros para adotar em posturas, como nós falamos no primeiro bloco, de situações que não envolvem polícia, não envolve brigada, não envolve polícia civil, que é o caso de cuidar daquele menino que está lá na periferia e que tem que ter um local para a sua diversão, tem que ter um local de trabalho, tem que ter um local bem iluminado, tem que ter uma pracinha, como é o caso de Santa Maria, que todas as praças estão depredadas, estão destruídas. Essas pracinhas, poderiam essas crianças estarem brincando, de repente, elas estão sendo manuseadas por pessoas do mal. Capitadas ao crime. Isso. Então, importantíssimo, eu faço então esta ressalta, essa ressalva, Hernandes, desse teu planejamento de reunir esses prefeitos e colocar de forma muito enfática qual a missão da brigada e de que forma tu vai necessitar do apoio de cada um deles na responsabilidade de cada município. Perfeito. A intervenção, Vargas, exatamente essa é a nossa ideia. Nós queremos colocar... Nós temos um sistema de justiça criminal especificando exatamente isso. E são compostos por vários órgãos e várias entidades. Entre elas, brigada militar, polícia civil, as polícias como um todo. Nós temos as prefeituras, nós temos o governo do Estado, nós temos o governo brasileiro, a federação. Claro. Nós temos o poder judiciário, o Ministério Público, SUSEP e aí por diante. Se esse sistema, que é um sistema que foi criado exatamente para que o objetivo final fosse a tranquilidade da população, a estirpar do meio dela a questão... Cada um com a sua missão. Com a sua missão. Eles interagindo. Interagindo. E hoje, infelizmente, está falido esse processo. Hoje, quando se fala em segurança pública, só lembramos da brigada. Polícia civil, das polícias. e elas são a parte final de todo o sistema que não deu certo. De todo o sistema que não deu certo. Não deu certo. Nós trabalhamos nas consequências. Então, muitas vezes, quando eu vou a algumas reuniões, vamos fazer uma reunião, isso há longo tempo eu já adoto essa postura, vamos fazer uma reunião sobre segurança pública. E eu pergunto, quem é que vai? Isso. Não, é só com a brigada. Então, nós não vamos falar sobre segurança pública. Nós vamos falar sobre a brigada. Sobre policiamento ostensivo nada mais. Sobre policiamento ostensivo. O judiciário foi convidar? Não, não foi. A prefeitura, não. O Ministério Público foi convidado? O Conselho Tutelar foi convidado porque nós precisamos ter uma, exatamente essa integração entre os poderes e entre os órgãos. Certo. Nós precisamos, hoje, essa carga da criminalidade, ela está muito forte e muito pesada para as polícias. Nós só cobramos das polícias todo um sistema, a consequência de todo um sistema que está falho. basta nós observarmos lá as últimas três semanas os presídios. Foi. É o que está na mídia hoje. É o que está na mídia. É essa catástrofe dentro dos presídios. Exatamente. E o senhor e a senhora que nos assistem, aquilo que acontece lá dentro do presídio, daquela forma bárbaro como são executados os presos, é o que acontece aqui fora. De uma forma menos gravosa, mas aquela índole daquele criminoso é o criminoso que aqui fora não vai hesitar e atirar num pai de família meramente por 10 reais. Tanto faz se eles estiverem lá no presídio como estão esses que estão trucidando os outros lá. Se eles estiverem aqui fora, aquelas imagens que nós vimos, eles cortando a cabeça dos outros lá, eles cortam a cabeça dos nossos familiares aqui fora. Se tiver tempo, com certeza. Não tem dúvida. Porque a linha de conduta dele, a forma desumana é a mesma aqui fora. quando a gente diz olha, a pessoa é executada de uma forma bárbara sem reagir, é meramente pela conduta dele. Então, nós temos pessoas irrecuperáveis. Essas têm que ser segregadas totalmente, já que nós não temos a pena máxima que é a... Sim. Mas a prisão perpétua deveria existir no Brasil. Para aqueles que são irrecuperáveis não estarem no nosso meio, no nosso convívio. Então, senhora e senhora que nos assistem, valorizem as suas polícias. Nós temos hoje toda uma estrutura para valorizar o criminoso e demonizar os policiais. Perfeito. Parece que hoje, nessa inversão de valores, nós, como policiais, nós temos que justificar a tudo e a todas as nossas ações. Parece que somos nós os errados. E nós trabalhamos e morremos, como tem morrido em todo o Brasil. Sim, agora foi... Que dia foi agora aí, Herdantes? Morreu um policial de Caxias agora? Sim, agora outro em Porto Alegre. Dois dias atrás? E ontem outro em Porto Alegre. Ontem morreu outro em Porto Alegre. Quer dizer... O assalto meramente... O policial está cumprindo a sua missão e está dando realmente e efetivamente sua vida à população. Então, senhora, eu sempre coloco e eu não posso me furtar disso. Sim. Nós estamos aceitando nós estamos aceitando os garantismos totais aos criminosos e cada vez mais a nossa população ela está ficando presa dentro das suas casas. Daqui a pouco nós não vamos ter mais como reverter a tal situação. Verdade. Então, é importante que venhamos a cobrar daqueles que nós elegemos na sua esfera de competência. A postura de competência de cada um. De cada um para que nós venhamos a mudar esse cenário. Esse cenário me permite uma posição muito pessoal. É do Hernandes, não é do Tente Coronel Hernandes, é do cidadão Hernandes. Não, e pode fazer isso pelo fato de ter atingido já a maioridade dentro do processo. Dentro do processo. Eu estou pensando efetivamente isso já há dois anos atrás. Junto com a minha esposa e o meu filho que quer fazer uma faculdade. Sim. A minha esposa quer fazer uma pós-graduação doutorado. Morar algum tempo em Portugal. Pois é. Então é o seguinte aqui. Este pensamento, Hernandes, este teu pensamento ele dá um outro programa. Ele dá um outro programa. Que é o seguinte. Dê das pessoas do bem, das pessoas inteligentes, das pessoas que estão aqui que podem nos ajudar e tudo mais. Essas pessoas receosas do que estão vendo logo ali na frente, elas estão pensando sim em ir embora do Brasil. Exatamente. Então, isso nós não podemos deixar acontecer, Hernandes. Porque daí sim, quando eu digo que aquele do bem se encolher, aquelas pessoas de boa índole se encolherem, evidentemente que aumenta o espaço para aqueles que não prestam. Exatamente. E aí nós vamos estar fazendo literalmente uma inversão de valores. Exatamente. Por isso que hoje quando nós nos dirigimos a nossa tropa ali, que embora com todos os problemas de salários, quando a gente diz que nós devemos, não devemos morecer nunca, exatamente pela essa questão. Eles também têm uma responsabilidade. Nosso policial tem uma responsabilidade de salvaguardar também a sua família. Porque se ele deixar de atuar de forma plena, de forma dura contra o crime, ele está deixando que o criminoso mais ainda se fortaleça e daqui a pouco todos nós seremos vítimas. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Hernandes, viu que o Ademir já me sinalizou lá. Quando o papo é bom, eu fico olhando o reloginho lá, o papo é bom, ele voa. O tempo voa. Verdade. Voa. Então assim, Hernandes, eu quero colocar aqui para ti, em primeiro lugar, esse programa, Cidadania e Segurança Pública, ele foi criado justamente para nós darmos a voz assim como tu estás participando nesse momento. Mas eu quero assim, deixar aqui, e como ele é de Santa Maria, na TV Santa Maria, eu quero deixar esse espaço aqui totalmente a hora que tu precisar, além do momento em que eu vou ligar para ti, vou ter, convocar para te vir aqui, conversar conosco, mas tu viu bem aqui, que um assunto acaba agregando ao outro. Tratar Segurança Pública, Hernandes, muitas pessoas acham que fazem um cursinho ali de final de semana, ou terminam de ler um livro e elas se dizem especialistas em Segurança Pública. Parei um pouquinho, eu digo sempre, vamos parar de brincar, vamos parar de brincar com isso. Se nós quisermos falar em Segurança Pública, nós temos que trazer um Coronel Hernandes aqui como nós estamos falando agora. Um Coronel que tem uma vasta experiência em policiamento e que está sim trabalhando no policiamento e que tem a responsabilidade de trabalhar no policiamento. e não aquele cara que está lá bonitinho, de gravatinha e que nunca entrou num presídio, nunca participou de uma ocorrência, não sabe nada e ele se diz especialista em Segurança Pública. Pode parar, vai parando por aí. Então, Hernandes, o que eu quero com isso? Deixar um convite aqui permanente para ti. 2017, Hernandes, sempre quando eu estou podendo me manifestar, inclusive já me manifestei na tribuna da Câmara, eu estou colocando como 2017 sendo o ano da coletividade. Por que o ano coletivo? Porque vai ser o ano que se nós não nos dermos as mãos, todas essas entidades que ao longo do programa que tu citou aqui, da mais alta esfera até a pessoa mais humilde, honesta, de boa índole e de boas intenções, nós vamos sim perder esta batalha. Então, 2017, Hernandes, vai ser necessário nós estarmos muito juntos, muito juntos. As pessoas segurando no braço da brigada, as pessoas segurando entre elas no mesmo bairro, no condomínio, na vizinhança, uma cuidando da outra sem desmerecer nenhum ponto. Então, Hernandes, assim, com isso, eu gostaria já num curto espaço de tempo que tu retornasse aqui, ficamos com a nossa pauta em aberto, tinha outros assuntos a serem tratados aqui contigo e que nós não conseguimos atingir, então vamos dar mais um tempo e eu gostaria que tu retornasse aqui. E, ao mesmo tempo, Hernandes, eu quero, além de colocar a televisão, a TV Santa Maria e o programa Cidadania à tua disposição, eu quero que tu leve daqui o nosso abraço muito sincero dessa comunidade que está nos assistindo agora da atuação do efetivo da Brigada Militar de Santa Maria. Nesse momento que nós estamos conversando aqui agora, os teus homens e mulheres que estão de serviço lá na rua estão combatendo, estão no real combate, combate diário, combate cotidiano. Então, que Deus abençoe todos eles e recebam aqui o nosso abraço porque a gente sabe que são heróis. São, é um efetivo que está com o seu salário parcelado, é um efetivo que não recebeu o seu décimo terceiro, é um efetivo que está defasado e quando nós falamos em defasagem de efetivo, nós estamos falando que um soldado tem que trabalhar por três ou quatro, é uma sobrecarga de trabalho, isso é natural pela falta de efetivo. Então, com isso, Hernandes, eu quero que tu leve daqui o nosso total apoio para todas essas ações da Brigada Militar, ações do teu comando e ao mesmo tempo também desejar a ti um bom comando, que Deus ilumine as tuas ações, dentro daquilo que tu estás lá, eu sei que tu tens muitas vezes que decidir algumas coisas em poucos minutos, para não dizer segundos, e que vão repercutir na segurança pública da nossa cidade e da nossa reunião, da nossa região. Com isso, então, eu quero que Deus ilumine a tua cabeça, te dando boas ideias para que as tuas ações sejam bons reflexos para a segurança pública da nossa cidade. muito obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. Obrigado Vargas por essa oportunidade e um fato que tu colocou muito positivamente, as pessoas têm que se envolver na questão da segurança. Para isso, existe o projeto Santa Maria Segura. Isso é um outro que nós vamos ter que conversar, eu quero saber como é que tu estás envolvido. Exatamente, diz isso, as pessoas têm que se envolver, não é só problema de polícia, segurança pública não é hoje. Exatamente. aquele antigo conceito que só a polícia resolve, não, nós precisamos de cada um dos senhores e das senhoras, das pessoas de bem que estão nessa situação e já não aguentam mais. Isso é uma realidade, estamos sucumbindo a cada dia e a criminalidade está se fortalecendo. Então isso, para um Brasil que 99% das pessoas são de bem, nós não podemos perdê-lo para 1% de pessoas de maior índole, criminosa em potencial e para isso a polícia vai continuar fazendo o seu trabalho. Perfeito. Hernandes, leva daqui então o abraço ao teu subcomandante, Mojopenton, a todos os teus oficiais que são aquele teu grupo de assessoramento e a todo o teu efetivo do regimento, leva aqui o nosso abraço e a condição de que nós estamos aqui justamente para trazer as notícias reais e o apoio incondicional aos teus atos e ações, está bem? Muito obrigado. Bem, pessoal, vocês viram vários assuntos que nós tínhamos a tratar aqui, eu queria tratar com o Coronel Hernandes a respeito do sossego público, eu sei que ele está fazendo uma ação muito forte no sossego público e que nós sabemos e recebemos diversas reclamações, né, a essa nova legislação agora de trânsito que fala a respeito do som muito elevado em que a brigada pode agir de forma diferenciada, mas isso eu deixo aqui comprometido com vocês, os nossos telespectadores, que o Coronel Hernandes num curto espaço de tempo deverá retornar aqui para nós tratarmos especificamente deste assunto. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar aqui nos acompanhando. Lembrando que os nossos programas vão ao ar todas as terças-feiras às 21 horas e 15 minutos de forma inédita, depois com mais três repetições às quintas-feiras às 19h15, sextas-feiras às 23h e nos domingos às 20h30. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e não esqueçam, façam contato com a TV, façam contato com o programa Cidadania e Segurança Pública, deem a sua sugestão, façam contato conosco para trazer algumas informações importantes para nós veicularmos aqui. Muito obrigado, tenham todos uma boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL